E depois do lançamento do S23 vendendo mais de 1 milhão de unidades aqui no Brasil, a Samsung enviou a atualização aqui para a linha Galaxy S22. Dessa vez o S22 Ultra recebeu uma atualização aqui com um patch de março. Será que recursos do S23 chegaram por aqui? Bom, é isso que você vai descobrir nesse vídeo aqui. Mas antes da gente começar direito, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e roda a vinheta. Olá, meu nome é João Gomes e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal JGTEC, meu povo. É o seguinte, bom, é isso mesmo. Acabou de chegar aqui uma atualização no Galaxy S22 Ultra, o smartphone que está aqui por enquanto, viu? Já dando uma adenda aqui para vocês, eu vou fazer comparativos entre o S22 Ultra e o S23 Ultra, que está gravando esse vídeo aqui com a câmera frontal. Vou fazer comparativos, então, se você quer ver algum comparativo específico, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? O que vocês pedirem, eu vou fazer. Depende. Mas vamos lá, chegou aqui a atualização no S22 Ultra, descendo aqui a atualização de software, baixar e instalar. A gente vê aqui até uma nova tela, tá? De atualização, não sei se vocês repararam aí, depois do One UI 5, a tela de atualização mudou. Então essa tela aqui mais bonitinha, mais um patch pesando aqui pouco mais de 300 MB, com nível de segurança aqui de 1º de março. Então vamos atualizar o dispositivo e se tiver alguma mudança aqui, eu mostro para vocês nesse vídeo. Então vamos lá. Bom, vocês estão vendo a tela aqui do meu S22 Ultra, a segurança do seu dispositivo foi aprimorada, tá? Aqui é aquela atualização que não descreve muito bem os recursos que estão chegando por aqui, mas vamos clicar aqui para instalar, tá, pessoal? Enquanto instala, eu tenho um recadinho para vocês. O S22 Ultra está aparecendo em muitas promoções recentemente, tá? Esses dias para trás, ele apareceu na Fast Shop por R$ 4.600, o menor preço registrado desde o seu lançamento, tá? E eu estou mandando tudo isso no canal JG Ofertas, no Telegram e no WhatsApp. Se você não está no nosso grupo de ofertas, você está perdendo tempo, a Semana do Consumidor está chegando aí e grandes ofertas também estão chegando. Assim como atualizações estão chegando aqui no dispositivo, ele vai atualizar aqui até o Android 16, tem muita atualização para o S22 Ultra, você não pode perder essas oportunidades de adquirir um aparelho topo de linha, no preço baixo. Então, entra no grupo de oferta, o link está aqui na descrição. E aqui a nova telinha da One UI atualizando, ó, bem bonitinha mesmo, que é uma atualização da One UI, não é do Android, e a Samsung especifica isso aqui quando o dispositivo está no processo de atualização. Vamos esperar e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês as novidades. Bom, atualização aqui, 93% otimizando os aplicativos da One UI, está quase pronto e vamos ver aqui se chegaram os principais recursos da linha S23. Será que chegou? Eu acredito que não, viu? Sendo bem sincero pelo peso aqui, talvez seja só um patch de segurança mesmo. O recurso que eu queria era aquele recurso de selecionar uma foto na galeria que chegou no S23, no S22 também, né? Você seleciona a foto, ela é recortada automaticamente. Não acho que chegou, mas vamos testar, não custa testar, né? O aparelho aqui acabou de inicializar, está aqui bem bonitão. Então, ainda com esse probleminha de quando inicia o dispositivo, o relógio aqui não fica o que você selecionou, só quando você coloca a senha mesmo. Vamos colocar aqui. Bom, pessoal, é isso aí. S22 Ultra atualizado aqui. Vocês já estão vendo, ó, seu telefone foi atualizado. Vamos apertar aqui um OK, vamos dar uma conferida lá em configurações, vamos descer aqui embaixo, ó, sobre o telefone. E versão da One UI 5.1, obviamente, versão do Android 13. Voltando aqui na atualização de software, ó, última atualização. Então, a gente está aqui com o patch de 1º de março, né? Vamos dar uma conferida lá na galeria, só para o desencargo de consciência, para ver se esse recurso chegou por aqui. Vim aqui nessa foto minha aqui, é, não chegou, pessoal. Infelizmente, se eu fizesse isso aqui no S23, a foto já selecionaria aqui automaticamente, mas não chegou aqui no S22 Ultra. Eu acho meio estranho, porque é só um recurso de software mesmo, mas, enfim, não mudou aqui nada, aparentemente, no Galaxy S22 Ultra, tá? Somente mesmo o seu patch de segurança. Bom, esse aqui foi mais um videozinho de atualizações. Vocês sabem que eu sempre trago aqui as principais novidades da Samsung, dicas para vocês, e quando os dispositivos que estão comigo atualizam, eu trago também a notícia para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo ou quer ver as reviews do S23 e muito mais, se inscreve aqui no canal para a gente bater os 20 mil inscritos até junho, hein? Aproveita que você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like também, ó. Assista esse vídeo aqui que está bem legal. O de cima aqui é a review do S23 Ultra, tá? Meu unboxing e primeiras impressões. O de baixo, o S23 normal. Vai lá, nóis não, clica aí. Se doer, é porque sua tela está estragada. Vai lá, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.